chama na catraca ele tem a senha você tá doido traz a bruta, cadê o Passagua? pega ali o Passagua chama na catraca bom dia família bom dia mais uma pescaria hoje é atrás daquelas carpas pescando na miçanga três fuzil mais nada olha quem tá ali rapaziada é nóis mais uma vez bom dia, bom dia pra nós Rodrigão Costa tá, aí ó caiacão pra jogar o milho, né Rodrigão? tá ali ó logo logo vai pra é isso aí meu mano bora atrás delas, né? bora, com certeza você tá ligado, daquele jeito, né garotinho? né? já montei o kit e ó hoje nós tá com o Bravo, hein? você tá doido aí ó chama Paulinho Carpeiro você tá doido olha o homem aí ó hoje nós veio atrás delas, né Paulinho? chama já 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 faz um homem que tá pulando pra caramba como que é o nome dele? Renan olha o Renan também aí é seu sobrinho, né? sobrinho do Paulinho também Carpeiro, hein? tá pegando as bruta aqui também é isso aí família, ó top se sair peixe eles já sabem, né? mas vai mostrar dependendo do tamanho ele vai fazer a soltura, né Paulinho? opa com certeza e o resto vocês já sabem, né? o que vai acontecer, né? aquela velha muqueca xadodô abuta aqui, ó olha lá e hoje, rapaziada sabe o que ele vai aprontar? hoje ele trouxe um paninho é? hoje ele trouxe aquele paninho de lei né, Rodrigão? falou que tem que secar o caiaque quando tirar da água aquele paninho eu vou falar pra você, viu? e marcha, rapaziada ó tamo aí certo? bora atrás delas chega de enrolação e vamos atrás das carpas tamo junto aquele abraço e segue aí no vídeo aí cadê, Rodrigão? a ceva? mostra aí pra nós a ceva, rapaziada vou chegar aqui ó, garantido o Paulinho chamou a gente ó pra não escorregar aí, ó tá água Paulinho cheguei obrigado, Paulinho é nóis, fi tamo junto misturada ó ferninho e o milho chama na catraca tá bom esse milho? oxe, tá ótimo, garão pega bora né, Paulinho tomou um cafezinho? bora chama na catraca chama chama na catraca arrocha dá um abraço pro nosso amigo aí, ó casal pesca Brasil Ivan e Mônica top, hein? tá, mano opa eu pensei que tava batendo um peixe ali, ó olha os cafezinho um cafezinho, né, Paulinho? é o jeito é eu tomar café, meu filho a vara começa a descer lá ficou, né? não é não? o babu fica bravo, cu o bravo, que lindo babu, sai neveu na pescaria, viu, babu? é, deixa ele, safadão ele quer trabalhar, viu? babu 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 ó, babu, vilão, ó os entendedores entenderão olha o paninho bora aí, tomar um café? tomar um café? bora bora que bora tomar um café quer café? quer café? quer café bora tomar um cafezinho que é uma compensação, hein? é o padre ó é o padre é o quê? é o padre meu Deus olha a família vou vir aqui vou puxar a mão pra lá ó esse não vai bolar não chama vai, filho vai é o bravo eu falei, caramba é grande, não é pequena não já vitiu ô pega o pano lá pelo favor larguei até o café família ó vá lá chama toma ele é deitado aí a família bateu uma não não dá pra me ver tá bom? quer pegar o contrário ali? não vai ter que ir lá pra última minha lá vai ter que ir lá vê se consegue ir pra lá não dá vem pra cá, Rodrigo que eu vou pra lá aí você vira a câmera aí vira ela pode jogar lá na última minha lá pode jogar lá porque aí ela vai sair esse cara dá trabalho pode ir pra cá, Rodrigo vai lá fichar pra lá de novo você tá doido? olha lá vai lá vai medo vai ver mas eu tenho medo desse chicote aí eu tava perdendo as capas de chicote aí sabe? agora tava na regina tá vendo? é isso aí que eu tenho medo é você que coloca é, deixa eu pôr na ela deixa eu pôr na ela deixa eu pôr na ela vou pôr na catraca o bravo menor Bora, bora, meu mano Parabéns, meu mano, boa Cheio d'água Passa na tela Passa na tela do brabo Boa, meu mano, parabéns Toma, rapaziada Dá cavalo aí Mostra a miçanguinha aqui na boquinha dela Olha a miçanguinha Pra quem fala que não pega Minha do Rodrigão, essa aqui foi a gente que me forneceu Aí, ó Tira aqui, pode tirar aqui Sério, meu mano, foi naquela? Foi, pô, lá Aí sim Tira de cima Como assim? Travei ela, Paulinho, apertei Não, é só de cima Ah, de cima, você colocou a contrária Foi Vamos levar ela lá Aí, ó Mostra lá, passa na cama Passa na tela do buge aí Você tá doido Chama, boa, boa, boa Essa aqui vai lá pra nós, ó Os pescadores aí, ó Do grupo aí, os youtubers Chama Pra vocês, galera Aí, ó Chama Chá doido Chá doido Bora, bora Simbora Vamos atrás Deixa assim, vamos fazer pra depois Cadê? Encosta aqui do lado aqui, ó Isso aí vai ser a capa, hein? Vai Tira a foto Aí, ó Não, só deixar Já era Depois eu pinto Ai, cara Pode pausar aí, meu mano Você tá doido Depois nós voltamos E a batida Ó, família, ó Ó o prêmio, ó Você tá doido Parceira na tela do buge Três dias passando na tela, hein? Encosta pra ali Aqui, ó Chama Aí, ó Você tá doido, moço Parabéns, filho É nóis Tamo junto Tamo junto Essa aí, ó Primeira E aí, Zé da Manga Aê, ó O brabo Você tá doido, moço Chama, Zé da Manga Essa é pra minha mãe Prometi pra ela, aí, ó Aí, ó Tem que levar pra verinha, né? Como que é o nome da verinha? Como que é o nome? É Vera Aí, dona Vera Calma aí Vera Lúcia Vera Lúcia É o nome da minha tia, hein, mano Aí, ó É o dono Ele tem a senha, família, ó Paulinho Carpeiro Eu não sou de correr, não, mano Hoje eu corri Correu, ficou com medo de beber água, né? Ó a porta da vara, ó Você tá doido Traz a bruta Cadê o Passaguá? Pega ali o Passaguá Eu já vou entrar aqui pra pegar, ó Ah, você vai pegar? Então vai lá A outra batendo aí também Traz a bruta Pra ali o Carpeiro Rapaz, deu uma carreira ali agora, hein? Você tá doido, moço Cadê o Rony? Vai ver Não, Rony Rony? Rony 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 É Johnny, pô? Seu nome não é Johnny? Traz o pano Vai lá, tio Vai lá, pode ir lá pra frente lá Vai lá, família Ó Onde que ela tá indo aí Faz ela rebojar Faz ela rebojar, Paulinho Caralho, Paulinho A bicha tensou Você viu? Não tá bom Não deixa ele dar aquele toco lá, não Olha lá, rebojando a família, ó Aí sim, né, Torino O que foi? Tá tremendo Vamos mostrar Calma aí, calma aí Ai, zé da manga Ai, zé da manga Isso aí, tio Cuidado, hein Aí é fundo, viu, Renan Cuidado, pô Calaça, meu lele Cuidado Droga, papai Cuidado aí, tio Por favor Renan, espera, Renan Espera Aí você vai faltar, não Ela afundou Deixa ela aplanar Calma, calma, calma Cuidado com o chocotinho, tio Calma, calma Quer que eu voa aí, Renan? De boa Tá de boa? Espera, deixa ela cansar Ela tá com força ainda Vou pegar uma Mais ou menos De jeito que eu fiz Não sei nem o choro lá no dia Espera Febrou com o chocotinho O anjol Agora? Não, na outra cela que nós tínhamos Mas aqui ela dera Sobe Você tá doido, família Aí, ó Toma cuidado com o chocotinho, tio Bota o passaguá dentro da água, pô Bota mais pra lá, tio Você tem que ver a telinha Você tem que ver, é Aí, agora ela vem De cara mesmo, aí, ó Ê, garoto Chama, neném Você tá doido Chama, neném Boa, chama a motorista Chama a motorista Você tá maluco Olha lá a miçanguinha E é a fosca, hein E é a fosca, hein Aí sim, hein Parabéns, Paulinho Parabéns, meu mano Parabéns, mano Ó Ó o paninho Ó o paninho Paulinho vai pegar no paninho No paninho Né, Paulinho Tira a bruta Parabéns Valeu, rapaziada É nóis A foto, a foto Levanta ela Ixi, mano Tá aí Tá aí, garotinho Você tá doido Bora, família Bora pegar mais Você tá doido Ó Ai, papai Top Bora pegar mais Deixa ela deitar Deixa ela deitar, Paulinho Tá caramba Chama Outra Deita, fia, vai Eu quero ver você deitar Deita, deita Aqui, ó Acabamos de tirar uma, hein Tá bom Bota a água ali já Ó Ó Olha lá, ó Olha lá, ó Deu a hora certinha Ó, 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 ó Vai, fia Deita Eita Vai, Paulinho Mata, Paulinho Vai Vai, descarrega Você é tudo, diria Não precisa ir embora Olha, olha Olha, olha Tira, Paulinho Vai, Paulinho Vai Eu tô arrumando a outra Tira, bebê Eita Bagaceira Ele tem a senha Tá sem o cadeado A chave Ele Essa não é pequena, não É não, Paulinho É não A cabeçada Que ela tá dando Tá ligado aqui já? Tá Então vai Ei, Rodrigo Essa não é pequena, não A cabeçada Que ela tá dando Paulinho, deixa eu vir Olha Tá malinha, bicho doido Deixa eu vir pra cá Mais uma, hein Mais uma, família Mais uma, hein É, Paulinho Grande? Pequena, não Então bora Acabamos de amarrar uma ali E já bateu outra, hein Na verdade Ela vai montar um caminho Tá cheio de cachorro Ravarrado aqui Rapaziada Aí você me assusta Caramba Caramba, mano Não deu Não deu cinco minutos Não deu, não Traz aí, Paulinho Tá vindo Olha o homem aí Atacando O que você falou da água, Buji? Quando começar a movimentar Começou a movimentar, filho Já era Esquece, filho É uma atrás da outra O homem tem a senha Jogador caro Ó, ó, ó Vamos Eu quero filmar isso aqui, ó Ó Calma aí Vai, Paulinho Deixa eu tomar a linha, ó Você tá doido, moço Ó Vou pegar aqui Pra vocês verem, ó Eita Top Tá chegando já? Não, mano Eu acho que vai passar lá do Ah, não Tá aqui, ó Tá aqui, ó Olha ali, ó Olha o rebojo ali, ó Olha lá, rapaziada, ó Cuidado, hein, mano Dá pra ver ela aí, tio? Não, tô nem cuidando Ela tá pra cá, ó Tá pra cá, ó Aqui, ela aí, ó Ela aí, ó Aí, ó Oxi Cuidado, tio É menor que a outra, Paulinho É? É Cuidado, mano Tá no olho Não deu dois minutos Não deu, não deu Ele tem a senha, você tá doido Mais uma vez, parabéns, meu amado Você tá doido Top, top, top Bonito, hein, Paulinho Tá tudo padrãozinho, né, Paulinho É Mas essa foi menor, hein Foi Só que brigou mais que a outra Brigou mesmo Calma aí, Rodrigo Não assusta não que nós largos isso aqui, corre É isso aí, família Vamos tirar essa daqui E já, já a gente volta aí Chama na catraca Top, Paulinho Parabéns Calma Aí, rapaziada, ó Fazer a cevinha lá agora, né, Paulinho Tá permanente Tadinho Olha lá, coisa aqui, rapaziada Isso aqui, ó Você vai pra mim puxar ele Se ele se perder lá no fundo Vai daí, ô Vai lá Leva lá Não passa de novo, mano Se ele se vê É, tem que ser rápido E se ficam debaixo da água Paulinho Carpeiro Vai levar lá Fazer a cevinha, hein Vai jogar mais milho Tá vendo, ó Vai dar a voltinha lá Pra não atrapalhar O meu fica baixinho Você já viu o meu como é que fica, né Ô tio, faltou uma garrafinha, mano Pra quê? Vai jogar um milho Vai ali, ó Vai com a mão mesmo Vira o balde, Paulinho Vai virando Vai jogando com a mão mesmo Eu nem pensei nisso Enquanto no rádio tocava A nossa canção Aqui nós canta, nós pesca Faz bagunça Olha lá, ó É tudo essa linha aqui Vai travar sozinho Travou já Travou 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 Eu acho que mais, Paulinho Isso, daí Pra lá, Paulinho Só Não, não Aí não Não, ele vai desamarrar Ah, tá Estou falando Já que você tá com a mão ocupada Põe o milho na boca E vai cuspindo Que, Rodrigo? O que que você disse? Ô, Paulinho Você tá com a mão no remo Põe o milho na boca Vai Caramba, Paulinho Tá cuspindo o milho Você não faz, é, Rodrigo Olha que chua o corpo Se eu liga Ô, Paulinho Você tá saindo fora demais Você tá indo pra lá Ah, agora eu vou virar Ah, tá Vai jogar solto Tá jogando Aí, rapaziada Ó Vai cevar Mais um pouquinho, né E É isso aí Põe a volta Já tá, tio Deixa eu deitar, Paulinho Deixa eu deitar Aí, tio Ó, a varinha Ó Eita, Lele A varinha, tio Ó, a varinha Ó, tia, ó Ó, tia Ó, a varinha Tem o peixe, tio Tem o peixe Chama, chama 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 Calma aí Aí, tio Ó, ó Ó, ó Ó, ó Tem peixe, tio Ah, tá engatada Tá engatada já Quer tirar não, Rodrigão Vem tirar, vem tirar Vem, Rodrigão Vem, Rodrigão Vem, rapaz Pode puxar Vem, Rodrigo Pode puxar, meu mano Então vai, Paulinho Dá no queixo dela aí Vai Tchau Ai Não, não Vem, gente Vai, vim, Chama Com isso? É, cavalo Ele tem as É grande, vai Quando chega aqui É pequenininho Olha a cabeça Tá vendo? Tá vindo Pior que quando bate Bate em uma só, né, Paulinho? Chama Quando bate Bate em uma só Gostou, viu? Tá vindo Tá vindo Tá vindo ali, ó Tá vindo Tá vindo Tá vindo pra cá, né? É, tá vindo aqui Ó, o senhor Tá vindo pra ali Tá Olha o homem aí Você tá doido Chama na catraca Mais uma É dia dele Ó, o louco Tá indo pra lá, Paulinho? Traz ela pra cá Passou em cima, Paulinho Tá por cima Pegou a outra Assim e igual É, isso aí Vai, deixa lá Vai, deixa lá Vai, deixa lá Viu? você deu sorte, é Isaac o nome dele? deu sorte, Isaac fica aqui do lado top é dia dele tá acertando e é a mesma você tá doido top bora tirar esse peixe e jogar de novo e não tem massa não, rapaziada não tem massa a miçanguinha sem massa, hein top olha o causador de tudo aí é a senha? é a senha? tá no bluetooth? a senha, vem, vem depois que eu falo a senha, viu? chama eita só nós duas deixa, deixa doido mais uma? o que eu falei? quando eu pensava em arrumar as coisas eu falei você tá doido ó, 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 vai toma no queixo tem que pôr outro negócio já fui é dia dele, rapaziada traz a bruta, Pauline bora agora tava agoniado meio cabisbaixo chama Dudu abacu chama Bu chá Dodô ele tava querendo ir embora meio desanimado querendo não, eu vou embora mas não sei a hora hahaha hahaha ele tá com a senha é internet ilimitada hahaha quer o paninho? traz o pano cadê o, cadê meu paninho? gravando-se 제 ,ングulho trira 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 at trira � 空 pa mesmo é milion tem que 2 가는 Você não vai nem esperar chegar no pano? Toma linha, bicho doido! Olha o paninho, olha o paninho! Cadê o paninho? É de barro, é de barro, é de barro, é de barro, é de barro! Tá pranchada bonita! Você tá doido? É, só bate nelas, elas estão com wi-fi limitado! É wi-fi, wi-fi! Boa, boa, boa! Ei, brother! Parabéns meu mano, parabéns meu mano! Top hein! Você tá doido! Boa, boa! Ele tá doido! Ele tem a séria, tem a séria, não tem? Ah, o cara, o cara, o dono, o dono do seu abenicimento! É, fazer o quê? Esse wi-fi tá bloqueado que não aparece sinal pra ninguém! Top hein! Sinal pra ninguém, parabéns meu mano! Você tá doido mano! Tá doido! Põe no abenicimento pra mim! Paulinho, olha pra mim! É isso aí! O rei da carpa, rapaziada! Esse pano fedido de mim! Bora! Chama na calandra! Vamos desossar aqui e vamos... Pra próxima! Pra próxima! É rapaziada, pescaria foi boa! Nosso amigo Paulinho tá indo Aí, ó Você tá doido Ó o homem, atacou, hein Ó Você tá maluco Ele não quis liberar a senha do wi-fi Nós ficamos no 4G Ele tava no 5 Mas tá bom, né Top, hein Parabéns Você é o brabo, não tem Não tem Vai deixar duas aí Com o nosso mano Rodrigão Minha tá lá amarrada Ainda vai ficar aqui mais um pouquinho Entendeu? É isso aí É, rapaziada O homem vai embora Tem compromisso O mano também vai Ainda vai ficar mais um golinho aí Vai ficar um pouquinho É isso aí, ó Paulinho e o Carpeno, hein Já vai lá no canal do homem Deixa o like Ativa tudo Aqui é o mestre, hein Quem tem a senha? E quem tem a senha? Só ele tem a senha Não quis passar pra nós, hein A senha tem que ser Sabe quando tá sem área? Então, hoje nós tá sem área O homem tá no 5G Tamo junto Aquele abraço Vai no canal do nosso mano Paulinho Lá, hein Tamo junto Valeu, Paulinho Obrigado, hein, mano É nóis Bora, Fabinho Tá ventando muito Tá dando pra ficar Com as caras de sangra Tá ventando muito E a linha tá Balançando muito A gente vai tá finalizando Esse vídeo aqui Valeu a todos A pescaria hoje foi boa Saiu bastante queijo Paulinho já foi Já levou os brinquedos dele Vou tá tirando o meu Que eu peguei O potecão também tá com dois Ali também dele Tá liberando aqui Pra gente finalizar esse vídeo Vou levar o peixe, né Guardar pra semana santa É, tá longe Mas eu vou guardar É isso aí, rapaziada Agradecendo todos vocês aí Que assistiram o vídeo Ficaram até o final Forte abraço Obrigado, Paulinho Obrigado, irmão Tamo junto Ó Vou tá levando a minha A minha rara Aqui, ó Vou pegar meu pitbull Aqui, ó Ó Eita bagaceiro Eita, Rodrigão Chama Você tá doido, irmão Passeia É isso, eu passando Na terra do luxo Vou tá tirando ela aqui Já vou deixar ela aqui, né Já vou pôr ela aqui Eita 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 Você tá bom! Eita, gosteira! Aí, ó. Servativa. Sobe tela, hein, rapaziada? Tamo junto, aquele abraço. Já deixa aquele like, ativa o sininho. E bora! Cadê? Deixa eu filmar um homem aqui também agora, né? Vira aí, Rodrigão! Boa, boa, rapaziada! Hoje deu bom! Tamo aí, aí, ó! Segura aí! Segura aí, Rodrigão! Vou pegar meu canto pra pegar ela! Eita, lasqueira! Rapaziada! Forte abraço, obrigado aí, ó! Tamo junto! Paulinho, agradecido, irmão! Valeu, irmão! Forte abraço mesmo! Deus te abençoe, irmão! E o Mano Buja, agradecido! Deus te abençoe também! Mais uma pescaria, tamo junto aí, ó! Galera, deixa aquele like, se inscreva no canal! Deixa aquele joinha maroto no canal do nosso mano aí! E vamos que bora, e ó! Esquece! Esquece tudo! Tá no 5G! Chama, bebê! Tá no 5G! Bora! Fui, família! Até a próxima! Obrigado a todos! Rodrigão! Satisfação, irmão! Falou, irmão! Vamos embora! E ó! Esqueça tudo! 5G, hein, rapaziada! Nós não tá no wi-fi, nós tá no 5G! Chama! Chama, bebê! Fui! Fui!